Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos falar mais um pouquinho do Atlético, só que antes de começar esse vídeo como de costume, só lembrando que se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo no canal, deixa esse like marotaço para estar fortalecendo o nosso crescimento aqui dentro do Youtube, ativa o sininho das notificações, porque assim você vai ficar por dentro de tudo o que está rolando com o seu time e também no mundo do futebol, então vamos começar a falar um pouquinho do Atlético. Porque como todo mundo sabe, depois das eliminações do Atlético, o Galo está buscando reforços para sua equipe, o Galo foi eliminado da Libertadores de forma muito precoce, não era para o Galo ter saído na fase de grupos da Libertadores e isso meio que abalou a equipe, o Galo perdeu o seu técnico também, está na busca de outro técnico, só que hoje a gente vai falar de um possível reforço para a lateral do Galo, é um reforço que o Galo vinha procurando já há algum tempo essa lateral esquerda, eu já fiz alguns vídeos falando sobre possíveis novos laterais aqui para o Galo, e o Galo agora está buscando mais um reforço para o seu elenco na lateral esquerda, trata-se do nome de Lucas Hernandes, que tem 26 anos e atua no Penharol e já tem 3 temporadas, antes disso ele vestiu também a camisa do Serro Portenho do Uruguai, pelo seu clube atual, ele tem 88 partidas e marcou 6 gols, uma de suas qualidades é o chute de longa distância e as chegadas com intensidade à frente para apoiar o ataque, a chegada do Lucas Hernandes pode acabar com um antigo problema, como eu disse, da lateral esquerda do Atlético, desde a saída do Douglas Santos, apenas o Fábio Santos ali, renda na posição ali, é o soberano na posição da lateral esquerda, sem qualquer trabalho para manter a sua titularidade, afinal não disputa com ninguém, Fábio Santos não disputa ali a lateral esquerda com ninguém, porque como todo mundo sabe, ele é titular absoluto, então caso o Fábio Santos machuque, não tenha ali um cara ao nível do Fábio Santos para estar substituindo ele, então o que o Galo quer fazer? O Galo está buscando no mercado um lateral esquerdo para estar fortalecendo ainda mais aquela parte do campo ali, que é muito importante para o Atlético, Fábio Santos é um grande jogador, só que também já está com uma idade um pouco avançada e o Galo tem que procurar peças para repor ali o Fábio Santos, caso o Fábio Santos machuque, como ele já machucou há algum tempo agora e o Galo fica um pouco carente ali naquela posição, então a diretoria está buscando um reforço ali para aquela posição, para a lateral esquerda, que é uma posição que o Galo vem carente nos últimos tempos, desde a saída do Douglas Santos, e só ficou com o Fábio Santos ali, mantendo a soberania na lateral esquerda, podemos dizer assim, que é soberana na lateral esquerda, porque é muito difícil alguém tirar a titularidade do Fábio Santos, então o Atlético quer mais um jogador para aquela posição, e pode ser que isso se concretize nos próximos dias, o Galo buscou no mercado, está buscando ainda no mercado, e o que está mais ou menos certo é o Lucas Hernandes, que é um jogador do Penharol, que já está há três temporadas no Penharol, pode ser que já esteja em um fim de contrato lá no Penharol, e o Galo está buscando a concentração deste lateral, que é um lateral de 26 anos, é um lateral, como a gente viu aqui, é um cara que chuta bem de fora da área, é um cara que chega bem ao ataque, que vai à linha de fundo, que dá muito apoio ali na frente, então esse é o tipo de lateral que o Galo precisa, porque o Galo é um time que joga para frente, então tem um lateral que empurra a marcação também, é muito legal, é muito bom, e eu acho que essa contratação para o Atlético seria muito boa agora, até porque o Atlético está brigando ali em cima na tabela também, o Galo começou bem o Campeonato Brasileiro, e eu acho que o Galo tem que manter essa sequência de bons jogos no Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato que sim leva a Libertadores, se o Galo terminar ali em cima, em boas posições, o Galo tem a chance de ir para a Libertadores no ano que vem direto, sem precisar daquela fase que o Galo jogou esse ano, e eu acho que isso é muito importante, então ter um elenco forte, um elenco qualificado é muito bom também para o Atlético seguir nessa temporada, seguir nas competições que o Galo está disputando, tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana também, que é uma competição muito importante, então eu acho que ter um elenco forte e um elenco que dê conta do recado é muito importante para o Galo nessa sequência de temporada, então o Galo buscando fechar aí com o Lucas Hernandes, e mais informações sobre esse caso eu venho trazer para vocês aqui no canal, beleza? Só que para isso, para ficar por dentro de tudo dessa novidade e de outras novidades também, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações porque isso é muito importante, assim você não vai perder nenhuma notificação aqui do canal, beleza? O vídeo vai encerrando por aqui, espero que tenham curtido, um grande abraço, não se esqueçam de deixar o like, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.